Olá pessoal, tudo bem? Bom, se você já conhece o armazém da criatividade, você sabe que nós temos um estúdio de fotografia aqui com lente, câmera, iluminação, enfim, tudo que você precisa para fazer um belo ensaio, seja de produtos, de moda, pessoas, enfim. Se você ainda não conhece, saiba que esse espaço está aqui disponível para você agendar e fazer o uso que você precisa. Eu vou deixar na descrição como que você consegue agendar esse espaço. E agora, com o apoio da Epson, nós também temos impressoras para poder revelar suas fotografias e sair daqui não só com os arquivos digitais, como com os arquivos impressos também. Então, aqui nós estamos imprimindo na Epson Shuricolor P900 em papel brilho A4 e você também vai poder fazer isso agora aqui no armazém. E é super fácil, você agenda, tira as fotografias que você quiser e nós te ensinamos como manusear a impressora para você fazer quantas impressões você precisar. Então, é só vir no armazém e aproveitar mais esse benefício para te ajudar no seu negócio.